Música Nada como aproveitar o clima do carnaval para fazer crítica política inteligente, e criativa e animada, alegre, sobre, como aqui veremos, as duas que veremos agora, uma sobre os canalhas, os golpistas, os serventuários da classe dominante perversa, em colivência com as manipulações dos Estados Unidos, e a outra com a crítica à Globo, manipuladora, à Globo mentirosa, diante de quem as pessoas muitas vezes se agacham, recebendo de forma passiva e acriticamente as nojeiras, as mentiras, que a Globo despeja em suas mentes. Eu me permiti apanhar dois videozinhos que eu recebi no meu WhatsApp para colaborar aqui, para contribuir aqui com o canal, e a gente se enriquecer com essas duas críticas. Acessem aí, aí vem as duas marchinhas. Música Seu deputado, seu senador, tome cuidado, olha a revolta, Pois se botar na reforma do PM, roda, mas não volta, Seu deputado, seu senador, tome cuidado, olha a revolta, Pois se botar na reforma do PM, roda, mas não volta, Seu deputado, seu senador, tome cuidado, olha a revolta, Pois se botar na reforma do PM, roda, mas não volta, Seu deputado, seu senador, tome cuidado, olha a revolta, Pois se botar na reforma do PM, roda, mas não volta, Seu deputado, seu senador, tome cuidado, olha a revolta, Seu deputado, seu senador, tome cuidado, olha a revolta, Pois se botar na reforma do PM, roda, mas não volta, Vai, 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 vou impedir, vou impedir, Legal, hein? Legal. As duas marchinhas são críticas que nós devemos fazer. Mas não ficarmos só na crítica e nem só em festa de carnaval. A grande demanda, a grande chamada, a grande dica é agora, dia 19. Luta contra a privatização, contra a destruição da previdência social e o aniquilamento da nossa aposentadoria e do nosso futuro. É agora. A luta não só contra esse aspecto do golpe, mas contra todo o golpe, pela derrubada desse golpe e o cancelamento do impeachment. É hora da luta. É hora da luta. O carnaval termina agora quarta-feira e depois vamos para a luta, dia 19. O povo brasileiro em massa aos milhões nas ruas parando tudo para derrubar esse golpe. Abraços críticos e fraternos. Festa! Viva o carnaval! Viva a festa! Viva o Brasil! Viva a carne! Viva o espírito! Viva a cultura! Viva a alegria! Viva tudo! Abraços críticos e fraternos!